Gabriela Magrela A história de hoje Gabriela Magrela na Terra dos Alimentos Mágicos Era uma vez uma menina chamada Gabriela Magrela. Seu apelido vinha do fato de ser muito magrinha, pois ela se recusava a comer qualquer tipo de comida saudável. Frutas e verduras não faziam parte do seu cardápio, e seu prato preferido era sempre fast food com bastante refrigerante. Todos os dias, a mãe de Gabriela tentava convencê-la a experimentar uma maçã ou uma cenoura, mas a menina torcia o nariz e insistia que só queria hambúrgueres e batatas fritas. Contudo, em um certo dia, algo inacreditável aconteceu. Era uma manhã ensolarada de sábado, e Gabriela estava se preparando para mais um dia de fast food. Ela se dirigiu à cozinha, onde sua mãe preparava uma salada colorida. Gabriela abriu a geladeira para pegar uma latinha de refrigerante quando percebeu uma luz brilhante pescando dentro dela. Curiosa, olhou com mais atenção e encontrou uma pequena porta dourada escondida no fundo da geladeira, que a sugou para dentro, levando-a para um mundo mágico e colorido. A sua frente, estendia-se um vasto campo de árvores frutíferas e hortas, onde todos os alimentos pareciam vivos e radiantes. De repente, uma cenoura falante muito esperta apareceu, e se apresentou como Maurinoura, o guardião dos alimentos saudáveis. — Seja bem-vinda, Gabriela! — disse Maurinoura com um sorriso. — Você está no reino dos alimentos mágicos. Aqui, todas as frutas e verduras têm poderes especiais e podem te ensinar a importância de uma alimentação saudável. Gabriela estava maravilhada e um pouco assustada, mas sua curiosidade era maior. Maurinoura conduziu por uma trilha cercada de árvores frutíferas que cantavam melodias encantadoras. — Primeiro, eles pararam diante de uma grande macieira, onde uma maçã vermelha e brilhante se apresentou como Maracieira, a maçã maravilha. — A Maracieira pode te dar energia para brincar o dia todo sem se cansar — explicou Maurinoura. — Experimente um pedacinho, Gabriela, e você verá a diferença — disse a Maracieira sorrindo. — Relutante, a menina deu uma mordida na maçã, e instantaneamente, sentiu-se cheia de energia e leve como uma pluma. — Uau! — Isso é incrível! — exclamou Gabriela. Continuando a caminhada, eles encontraram bruberante uma beterraba vermelha e brilhante, que ensinou Gabriela sobre a importância de fortalecer o corpo e manter o sangue saudável. — Mais à frente, uma cerejinha, linda, radiante e cheia de energia pulou na frente de Gabriela. — Olá! — Eu sou Tereja — disse ela com um grande sorriso. — Vamos caminhar? — Eu quero te mostrar como a vida pode ser divertida e saudável ao mesmo tempo. Tereja era conhecida por sua alegria contagiante e por sempre ver o lado positivo das coisas. Ela adorava fazer amigos e estava sempre pronta para ajudar os outros com seu espírito animado e otimista. Vinda de um pomar mágico onde todas as frutas têm personalidades únicas e habilidades especiais, Tereja sempre foi a líder das festividades e adorava organizar piqueniques e festas dançantes para todas as frutas do pomar. Por fim, depois de passar o dia inteiro no reino dos alimentos mágicos, experimentando diferentes frutas e verduras, Gabriela percebeu que os alimentos saudáveis não eram apenas deliciosos, mas também eram melhores do que qualquer hambúrguer com batata fritas. E quando Gabriela voltou para casa, algo havia mudado. Agora, ela incluía frutas e verduras em suas refeições diárias. E sua mãe ficou surpresa e feliz ao vê-la escolher uma maçã ao invés de um hambúrguer. A partir daquele dia, Gabriela Magrela não era mais conhecida apenas por ser magrinha, mas também por sua nova energia e disposição. Ela ainda gostava de um hambúrguer de vez em quando, mas agora ela sabia que os alimentos saudáveis eram seus melhores amigos. E assim, Gabriela viveu feliz e saudável, sem esquecer da incrível aventura no reino dos alimentos mágicos e da alegria contagiante da sua amiga Tereja. Gabriela Magrela vem cá, vamos todos juntos mudar, uma vida nova começar, Gabriela vamos lá.